Nas reportagens especiais desta semana, você assistiu a entrevista com os paratletas de alterofilismo e com a coordenadora técnica da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica. Viu também o Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo e conheceu o programa de transição de carreira do Comitê Paralímpico Brasileiro. Vamos acompanhar agora a contagem regressiva de 200 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016, realizada no dia 20 de fevereiro. Vamos rever a entrevista com os paratletas de alterofilismo, Luciano Dantas, Lucas Tavares, Maria Risonaide e Erinaldo Lima. Os quatro contam como a pequena estatura não interfere na grande determinação deles. Meu nome é Erinaldo, conhecido como Naldo Gigante. Eu sou a Risonaide, conhecida pela Tainal. Meu nome é Luciano Bezerra Dantas, mas como conhecido como Montanha. Sou o Lucas Tavares, o Luquinha. Sou a Ana e sou medalha de ouro. Na realidade, o nanismo, ele veio através de um tumor que nasceu em minha cabeça. Esse tumor, ele retardou o meu crescimento. Eu já via as crianças crescerem naquela certa idade que eu já tinha, e eu sempre ficando para trás. Quando eu nasci, minha mãe já percebeu que eu era não. E que eu nasci tão grande, que eu nasci com o palmo na mão do homem. Minha mãe olhou assim e disse, esse é esse, é ser gigante. Eu fui descobrir mesmo que eu tinha 8, 9 anos, que eu fui saber. Eu reagi super bem. São seis irmãos comigo. Só tenho eu assim. Meus seis irmãos são tudo grandão, metro e 90. E eu sou uma pessoa que eu me aceito do jeito que eu sou. Eu fui para os Estados Unidos, era um campeonato mundial de anão. Eu era gigante lá. Eu, Montanha, Tainá, o Luquinha não, a gente era mais ou menos. Nós conseguimos patouros e foi um espetáculo, assim, foi um excelente resultado, né, lógico. Eu fui a maior barra da competição, levantando 145 quilos. Dois primeiros lugares. Um primeiro lugar da competição e o primeiro lugar da barra levantada. Minha última pedida foi meia-meia e conquistei medalha de ouro. Uma coisa que eu sonhava na minha vida, sabe, um dia, de eu gritar, assim, o campeonato do Brasil, abraçar, gritar, eu sou brasileiro, eu cantar o hino do Brasil. Rapaz, juntou eu, Montanha, Tainá e o Luquinha, rapaz, nós abraçamos assim nós quatro, mas sempre que notar, ó. Eu sou brasileiro, e como assim, rapaz, a lágrima desceu, isso é brincadeira. Eu não tenho vergonha de dizer, a lágrima desceu. O Comitê Paralímpico Brasileiro se preocupa com a vida do atleta pós carreira esportiva. Por isso, ele criou um programa que visa desenvolver a formação do esportista paralímpico, oferecendo capacitação e treinamento profissional. O nosso foco fica tão grande em chegar numa Paralimpíada, em ter resultado, e você começa a esquecer algumas coisas, que também é importante, né? Não é mais uma utopia pensar que atleta e estudo não se batem. Dá para você ser um atleta e ter um bom estudo. E o CPB está mostrando para a gente, não, ó, vamos focar também na outra área, comece a pensar um pouco na sua vida pós-esporte, né? A gente vai preparar o atleta paralímpico para esse momento que é o mais delicado de toda a sua trajetória. O momento em que ele para, o momento em que ele deixa de ser atleta e vai buscar o seu passo seguinte na vida. O Programa de Transição de Carreira do Comitê Paralímpico Brasileiro é uma proposta de desenvolvimento da excelência na formação do atleta paralímpico, oferecendo capacitação e treinamento profissional para a sua vida pós-carreira esportiva, de acordo com o perfil e desejo profissional de cada atleta. O CPB cumpre seu papel social oferecendo aos atletas não somente a evolução esportiva, mas também a continuidade de sua plena cidadania. Você deixar um legado é você realmente formar uma pessoa, formar um cidadão. E é isso que eles estão fazendo. Estão preocupados no alto rendimento, estão preocupados com uma medalha, mas também estão preocupados com a formação dessa pessoa. É uma ferramenta importante que, infelizmente, atletas da minha geração, por exemplo, não puderam contar, mas que felizmente hoje nós, o Comitê Paralímpico Brasileiro, conseguimos oferecer para todos os atletas que hoje encontram-se em atividade. O CPB é perfeito, porque ele está junto com a gente. Ele está mandando informações para a gente, mandando um questionário para a gente preencher. Então, você está preocupado com o nosso futuro. A estratégia do CPB de desenvolver atletas, a gente brinca que ela é uma teia de aranha. Todos os programas e projetos são entrelaçados. Então, a gente via claramente ali a entrada do atleta no nosso conceito, a permanência dele. E com o tempo, a gente começou a perceber que faltava esse detalhe do pós-carreira. Para onde ele vai depois? A gente vai permitir ao atleta se preparar para a transição. No emocional, mas também na capacitação. Fazer com que eles possam utilizar tudo o que eles aprenderam durante a sua carreira. Sacrifício, resiliência, foco, meta, desafio. E adicionar isso ao conhecimento específico para uma profissão. O Comitê está pensando no atleta não só como atleta, como pessoa. Não há como se pensar em espaço no mercado de trabalho sem formação adequada, sem uma capacitação. O mercado hoje é muito competitivo e só tem espaço para os melhores. Para que a gente possa ser os melhores, é necessário uma preparação adequada. Você tem que aproveitar e fazer mesmo. Faz um curso, primore, prepare bem. E que quando eu terminar a minha carreira, que eu acho que ainda vai demorar muito, eu vou entrar com tudo e sei que o CPB está lá para me dar esse suporte também. Da mesma forma que dar esse suporte para todos vocês, atletas do Comitê Paralímpico Brasileiro. Brasil! Veja novamente o Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo. A estrutura servirá como base para os atletas na reta final de treinamento e na fase de aclimatação para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. e na fase de aclimatória para os Jogos Paralísia dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E em cada sete, o jogador tem seis bolas para lançar. No final do jogo, ganha, no final de cada sete, ganha o jogador que tiver o maior número de suas bolas mais próximas da bola branca. Se inscreva no canal. Mas a classe BC1, com comprometimento a mais, com pouco equilíbrio de tronco, com dificuldade de garra. Então a classe BC1 é permitido um auxiliar para entregar a bocha para ele, tanto na mão e é permitido também jogar com o pé. A classe BC2 é a classe BC2 é a classe que apresenta menos comprometimento motor das classes da bola. Então esse atleta não precisa de um auxiliar, ele consegue tocar, consegue controlar um pouco a sua cadeira sozinho, consegue pegar a bola e lançar a bola sozinho. Mais tarde, surgiu a possibilidade de se criar uma classe para as pessoas com mais eficiência, para aqueles que nem conseguiam pegar a bola sozinho. Que nem um auxiliar dando a bola na mão, eles conseguiriam lançar. Então foi criada a classe BC3, que é a classe que usa a calha, que usa o calheiro e o dispositivo auxiliar. Ele funciona como um direcionador da calha, seguindo a interpretação e vontade do atleta. Direção da bola, para o lado esquerdo, para o lado direito, mais alta ou mais baixa, mais rápida ou mais lenta. Mas ele não participa de nenhuma decisão e ele não pode, em nenhum momento, olhar para ter noção de como está o jogo. Depois foi criada a classe BC4, que é destinada às pessoas com o mesmo grau de deficiência das pessoas com paralisia cerebral, só que apresentam outros tipos de deficiência. Então a BOSHA abriu não só para paralisia cerebral, abriu para outras deficiências como distrofia muscular, osteogênese imperfeita, problema de má formação congênita, lesão medular. Enfim, deu mais chance a essas pessoas a poder participar e ter um tipo de atividade física de acordo com as suas possibilidades. Acho que esse é o grande, grande lance da BOSHA.